CREFISA oferece Jornal Nacional. Mais um corpo é encontrado quase nove meses depois da tragédia de Brumadinho. A crise no PSL tem mais um capítulo, com mudança na vice-liderança do partido e troca de ofensas entre deputados. O avanço do óleo nas praias do Nordeste. A mancha chega a mais um município e mobiliza voluntários no sul de Pernambuco. O governo federal extinguiu em abril dois comitês que integravam o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição com óleo. O primeiro-ministro britânico sofre uma derrota no parlamento e é forçado a pedir o adiamento do Brexit. O Chile suspende o aumento da passagem do metrô e decreta toque de recolher na capital para enfrentar uma onda de protestos violentos. E os jovens negros de periferias que se preparam para contar suas histórias no cinema e na televisão. Agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje, com Tiago Rogê, do Tocantins, e Thais Lopes, do Ceará. Dois dias depois do assalto no aeroporto de Viracopos, em Campinas, bandidos invadiram o terminal de cargas de uma empresa aérea no aeroporto do Galeão, no Rio. A quadrilha rendeu funcionários e manteve reféns. Os bandidos chegaram em três carros por volta das 10 da manhã. Os vigilantes revistaram os porta-malas e liberaram a entrada, levantando a cancela. Baixaram, inclusive, este equipamento, conhecido como jacaré, que tem ferros pontiagudos para furar pneus. A Latam informou por nota que está colaborando com as investigações. A polícia de São Paulo procura a quadrilha que assaltou na última quinta-feira, o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Pelo menos 20 bandidos participaram do roubo de uma carga de dinheiro que ia para a Inglaterra. Na fuga, um dos ladrões invadiu uma casa e fez uma mãe e o bebê reféns. O assaltante foi morto pela polícia. A mulher foi baleada, passou por cirurgia e está internada. O bebê não ficou ferido. Ao todo, três ladrões morreram. E, segundo a polícia, o dinheiro foi recuperado. Também, em Campinas, um dos traficantes mais procurados do país foi preso no momento em que, segundo a polícia, negociava um carregamento de drogas. O governo mexicano enviou militares para a região norte do país que se recupera de uma onda de violência. O caos começou depois da prisão do filho de um dos maiores traficantes de drogas do mundo. E Ouvirio Guzman acabou solto pelas autoridades mexicanas. Nesta semana, a minha cidade, Fortaleza, esteve no centro do noticiário. O Ceará todo esteve mobilizado acompanhando o trabalho dos bombeiros na busca por sobreviventes do prédio que desabou. Um trabalho que terminou hoje, depois da confirmação de nove mortes. A lona preta estendida é o sinal. O último corpo foi retirado no meio da tarde. Cada pétula dessa representa um familiar, uma pessoa dessa que não saiu com vida. Cada um de nós, cada pétula dessa se representou. Nove meses depois da tragédia de Brumadinho, bombeiros encontraram hoje o corpo de mais uma vítima do rompimento da barragem. O número oficial de mortos chegou a 252 e 18 pessoas ainda estão desaparecidas. No litoral de Pernambuco, um sábado de mutirão para limpar o óleo das praias. De acordo com o último boletim do Ibama, o PIS atingiu 194 pontos do Nordeste. Hora da previsão do tempo com Tiago Schoer, direto de São Paulo. Oi Tiago, boa noite pra você. Como é que vai ser o domingo no meu Ceará? Vai ser quente como de costume? Com certeza, viu Thaís. Bem-vinda, boa noite pra você. Pro Tiago também, meu chará que tá aí com a gente nesse JN especial, né? Sejam muito bem-vindos. Vou falar então do Ceará. Como a primavera é uma estação mais seca mesmo no Nordeste, amanhã a promessa é de mais um dia de muito sol e calor em todo o Ceará. Aliás, hoje já foi assim lá em Fortaleza e a máxima chegou aos 32 graus. E o domingo promete começar quente na capital cearense, viu? 25 pela manhã e a tarde chega aos 33 graus. Agora, meu chará, eu quero saber como que fica lá no Tocantins. A gente fala que existe um sol pra cada um quando a gente chega por lá porque é muito quente. No domingão, vai ter aquela chuvinha pra refrescar? Vai ter sim, viu, Tiago. A gente sempre mostra aqui altas temperaturas, né, no Tocantins. Não vai ser diferente, não. Hoje o sol brilhou forte em Palmas, fez 33 graus e não choveu nessa bela imagem aí. Amanhã pode ter chuva, mas não vai ser muita coisa, não. 10 milímetros só previstos e 35 graus de máxima. Pra vocês dois, Thaís e Tiago, sejam sempre muito bem-vindos. Foi um prazer dividir esse tempo aqui com vocês. Tá certo, Tiago. Obrigada, o prazer é todo meu. Essa chuvinha aí, bem que podia ir pro meu Ceará, viu? Obrigada, bom domingo. Valeu. Um ótimo descanso, tá? Boa noite. Pra nós. Sábado de mobilização nacional contra o sarampo. Quase 42 mil postos de saúde abriram em todo o país. Em várias capitais, o movimento foi tranquilo. Nessa primeira etapa da campanha, a meta é imunizar crianças de seis meses a cinco anos, que ainda não tomaram as duas doses da vacina. 20 estados enfrentam um surto da doença. E a vacina é a única forma de se proteger. E você vai ver a seguir. A queda dos juros abre oportunidades para quem está querendo comprar a casa própria. E o primeiro-ministro britânico é forçado a pedir um novo adiamento do prazo para o Brexit. Depois de três anos de crise, o brasileiro voltou a planejar a compra da casa própria. E para fechar negócio, as construtoras oferecem de tudo num feirão em São Paulo. E mais de duas mil agências da Caixa Econômica Federal abriram neste sábado para o saque do FGTS. São mais de 59 milhões de trabalhadores que não têm conta na Caixa e vão poder resgatar o dinheiro. O saque é de até 500 reais por conta e vai ser liberado de acordo com a data de aniversário. Agora podem sacar apenas os trabalhadores que nasceram em janeiro. O parlamento britânico não votou hoje o acordo que estabelece os termos da separação da União Europeia. Com isso, o primeiro-ministro foi obrigado a pedir um adiamento do Brexit. Manifestantes foram às ruas hoje em Barcelona, na Espanha, no sexto dia seguido de protestos. A maioria dos atos foi pacífica, mas houve confusão no fim do dia. Os protestos são contra a decisão da Suprema Corte de condenar à prisão líderes separatistas da Cataluña. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, suspendeu o aumento do preço da passagem de metrô, que gerou uma onda de protestos violentos. Ontem à noite, o presidente já havia decretado estado de emergência na capital, Santiago, e em municípios da região metropolitana. O Exército agiu para garantir o cumprimento da lei e restringe a liberdade de locomoção e de reunião por 15 dias. Apesar disso, houve novos protestos ao longo do dia. Depois do intervalo, a posse de Inácio de Loyola Brandão na Academia Brasileira de Letras. E um curso prepara jovens negros de periferias para levar suas histórias castelas. Tomou posse ontem um novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Inácio de Loyola Brandão ocupa a cadeira de número 11. Um dia importante para um grupo de jovens negros de periferia. Eles terminaram um curso de audiovisual e estão prontos para contar suas histórias no cinema e na televisão. A formatura foi hoje no Museu de Arte do Rio. Eu quero me ver nas histórias audiovisuais daqui por diante. Está pronto? Estou. Sucesso para você. Muito obrigado. E amanhã é dia de estreia no Fantástico. Uma atração para reunir a família inteira na sala. É fantástico. É amanhã, logo depois do Faustão. Nosso domingo juntos. Daqui a pouco, os gols do sábado no Campeonato Brasileiro. E a primeira santa brasileira atrai mais turistas e cria empregos em Salvador. No primeiro fim de semana, depois da canonização de Irmã Dulce, o movimento nas obras sociais da freira, que virou santa, mais que dobrou em Salvador. E impulsionou o turismo na capital baiana. Fortaleza e Grêmio abriram a 27ª rodada do Brasileirão. 2x1 para o Fortaleza. E agora há pouco, o Cruzeiro venceu o Corinthians em São Paulo. Na Arena Corinthians... Na Arena Corinthians, Wagner pegou a sobra do cruzamento para fazer 1x0. Final, 2x1 para o Cruzeiro. E pela Série B do Brasileirão, o líder Bragantino empatou. Vamos aos gols. E agora os destaques do Esporte Espetacular para amanhã. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Dois craques frente a frente. A seguir, brigadistas recuperam áreas devastadas pelo fogo no Cerrado. E uma tribo do Nordeste está usando o cinema para preservar sua cultura. A crise do PSL e partido do presidente Jair Bolsonaro provocou mais uma baixa no comando da articulação política do governo. Essa crise pôs em lados opostos o presidente Bolsonaro e o presidente do partido, Luciano Bivar. Hoje, o deputado federal Luiz Lima, do PSL do Rio, foi destituído da vice-liderança. Luiz Lima está entre os deputados que tentaram fazer do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, o novo líder do partido na Câmara. Luiz Lima se manifestou nas redes sociais e disse, abre aspas, Lamento profundamente a decisão do PSL na noite de ontem de me destituir do cargo de vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Fecha aspas. Ontem, cinco deputados que apoiam o presidente Jair Bolsonaro foram suspensos das atividades partidárias e estão impedidos de assinar listas para indicar o líder da bancada na Câmara. E também hoje, nas redes sociais, os deputados federais do PSL de São Paulo, Joyce Hausman e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, trocaram ofensas. O presidente Jair Bolsonaro acaba de sair do Palácio Alvorada. Foi para a base aérea de Brasília. Bolsonaro viaja agora à noite para o Japão. Depois, vai também à China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Na saída do Palácio, repórteres perguntaram se ele ainda estará no PSL quando voltar dessa viagem de 12 dias no exterior. O presidente respondeu, abre aspas, pergunta para eles, fecha aspas, se referindo a parlamentares do PSL. O meu Tocantins foi um dos estados da Amazônia que mais sofreram com as queimadas esse ano. E o trabalho dos brigadistas não terminou com o fim da estiagem. Só de você ver a maioria daqueles animais queimando, o sofrimento é bastante. Isso dá uma coisa ruim no coração, você vê essa natureza tão linda que é morrendo, assim, tão fácil. Poder ajudar ela a crescer novamente, isso é a melhor coisa que tem, né? E no meu Ceará, Tiago Índios, estão aprendendo cinema numa aldeia pertinho da capital, Fortaleza. É muito importante a gente ter nossas câmeras, ter nossos equipamentos, de nós mesmos registrar a nossa natureza. O homem branco não vindo lá de fora registrar e contar da forma que ele quiser. Não, a gente conta da nossa forma, do nosso jeitinho. O projeto Cinema Indígena tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. É, tá terminando, viu? Eu quero agradecer ao Jornal Nacional, à TV Enguera, a você, Thaís. Passa aquele filme na cabeça, porque eu fui o primeiro a pessoa da minha família a ter curso superior. Já tive que ir pra aula a pé porque não tinha dinheiro. E olha só, um sonho se realizando. E eu tô dizendo isso pra você porque não desiste, não. Os sonhos se realizam. Um abraço apertado pro meu Tocantins e eu vou encerrar como eu faço lá no Jornal. Beijo, tchau. Tiago, muito obrigada pela parceria. Parabéns pela sua história. Muito obrigada pela dedicação, enfim, atenção nessa parceria aqui na bancada. TV Verdes Mares, meu Ceará, muito obrigada. A sensação que eu tive é que eu trouxe cada um de vocês pra bancada esta noite. Como a gente diz no meu estado, foi arretado demais estar por aqui hoje, tá? Uma boa noite pra todos vocês. Jornal Nacional Oferecimento Crefisa Chega de levar canseira, tenha mais dinheiro agora. Contrate seu empréstimo. Crefisa, mais do que você imagina.